Estamos de volta e hoje tem quadro novo no nosso A Eliminação. Mas antes, eu quero agradecer a Suzana Vieira, que mandou uma mensagem pra gente. Agora mandou um beijo pra Ana Clara, disse que é sua fã e que quer sair com você pra ir numa rede de fast food tirar uma foto. Gente, eu vou amar a Su. Beijo, Suzana. Beijo, Su, eu amo. Beijo, Suzana. Mas chega de brincadeira, porque agora é hora de se comprometer, de julgar e de pôr fogo no saquinho. Vamos, vamos, sem medo, sem medo. Tadá! Nome esquisito, porém, vamos explicar agora o que significa isso, tá? A gente separou cinco emojis, que são explosão de amor. Exatamente. Gratiluz. Nota de três reais. Nota de três reais. Tóxico. E pamonha. E pamonha. Ok. Você vai escolher aqui um dos brothers, estão aí os emojis na tela, e vai botar qual o emoji que você quer pra... Ah, fica aí, por favor. É isso, gente. A gente tem nossos emojis aqui. O Luciano vai escolher em quem ele quer colocar, em qual saquinho ele quer colocar cada emoji. E aí, a coisa mais legal é a seguinte, a gente vai fazer essa brincadeira com todos os eliminados. Então, ao fim da temporada, ao longo da temporada, cada um que vier vai poder ver qual emoji tem, quantos tem nos seus respectivos saquinhos. Inclusive, Luciano, no seu não tem nenhum ainda. Se você quiser colocar um emoji no seu, você não pode, porque você veio aqui pra jogar... É boa, Ana Clara. E brincar com o saquinho dos outros e não com o seu saquinho. Não, tá tudo bem. Eu acho até bom a gente botar ali pra mostrar que ele foi, infelizmente, eliminado. Coloca no seu rostinho. Não tem problema, é com prazer. Cara, eu tô começando a achar que virou case ser o primeiro eliminado mesmo. É da hora, é da hora. É uma coroação boa. É verdade, melhor ser o primeiro. O primeiro e o segundo, todo mundo lembra. É verdade. O primeiro e o primeiro e o último. Isso, todo mundo lembra. Vamos lá, então. Primeiro emoji, qual você vai escolher? Ok, eu vou pegar aqui, que eu gosto de visualizar na minha mão. Eu vou pegar... É o Gratiluz. Legal. Gratiluz. Começou a fazer uma social. Olha lá. Pra quem você deposita... Eu vou dar pra Jade. Ué? Né? Mentira, eu vou dar pro Lucas. Eu vou dar... Cadê a Luquinha? Tá aqui. O Luquinha está pertinho. Tá aqui, ó. Vou dar pro Lucas, tá bom? Pode botar no saquinho? Pode botar no saquinho. Pode botar no saquinho. Vou dar pro Lucas. O que é um Gratiluz? O que é o Lucas? É assim, Gratiluz e Lucas tem tudo a ver. É um cara que me ajudou muito dentro do jogo. Um cara que me acolheu. E o mais legal de tudo foi o cara que me recebeu na casa. Porém, também foi o cara que me levou também até a porta no final. Então eu tenho uma gratidão. Lu, tô te esperando aqui fora. Né? Espero que você demore pra sair. Mas quando sair, eu vou estar aqui de braço aberto também. Pra dividir aí esse carinho com o povão aí. Arrasou. Então já que você escolheu o primeiro, eu vou escolher o segundo. Não, faz isso. Nota de três reais. Você vai dar pra quem? Quem é o falso ou a falsa da casa? Caraca, você se complica muito. Mas você já saiu. Eu acabei de ganhar seguidor, não quero perder, entendeu? Imagina. Ah, seguramente logo. Calma aí, vamos lá. Falso, né? Dá em alguém que você já se queimou mesmo. Tá, seria o quê? Cadê a nota? Aqui a notinha de três reais. Alguém que já se queimou. Ó, eu vou dar nós três reais, sabe pra quem? Eu vou dar pro Arthur. Eu vou dar pro Arthur. Eu vou dar. Eu vou dar. Eu vou dar pro Arthur. Por quê? Porque assim, ó. Ele se demonstrou um cara. Ele é um cara que sabe jogar. Entendeu? Só que o que que tem? Ele joga um pouco ali, ao meu ver, um pouco sujo demais. Né? Porque ele começa... Ó, eu tô falando do tempo que eu tava na casa. Não vi ainda o que aconteceu agora. Pode ser que tenha mudado alguma coisa. Mas o tempo que eu tava lá, eu vi que ele consegue oscilar muito ali entre ser muito legal, muito amigo e ao mesmo tempo ser o cara que quer te explicar e quer meter o dedo. E muitas vezes ele não liga pro que você tá sentindo. Pelo menos foi acontecer comigo, né? Pode ser que depois com outras pessoas tenha sido diferente. Mas aqui, notas de três reais aqui pra esse menino aqui que vale ouro. É... Cara, acho que você quer a nota estranha. Três ouros apenas. Próximo. Vamos lá, qual? Qual seria o próximo? Explosão de amor, vai. Esse aqui? É, não precisa nem explicar. Ok, explodir. Brincadeira. Não, esse eu acho que é o pamonha. Explosão de amor é o que tem um coraçãozinho. Esse aqui é um tanque, esse aqui. Esse aqui é o pamonha. Ah, não, aqui, é a explosão de amor. Ah, ali, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Explosão de amor. Deixa eu ver. Ah, eu vou dar, deixa eu ver, pra Maria. Cadê a Maria? Cadê a Maria? Cadê a Maria? Olha aí, tá aqui, todo mundo pertinho. Eu vou dar pra Maria, porque a Maria, meu, é um coração muito grande. Foi uma das pessoas que me ouviu, além do Lucas. Me ouviu, me entendeu. A gente compartilhou de algumas dores ali, foi bem legal e bacana. Então, explosão de amor, enfim, ela é muito fofa. Valeu, valeu. Tá, quem mais? Pamonha. Vamos no pamonha. O que seria um pamonha, gente? Olha, um pamonha pode ser uma pessoa que é boba, que não tá prestando atenção no jogo, que tá sendo enganada. Acho que é meio banana. Que se faz... Que é banana. Pamonha. Rodrigo. Rodrigo. Por um ponto de vista. Cadê o Rodrigão? Tá aqui. Tá aqui. Por que Rodrigo pamonha? Porque ele é extremamente habitolado. Tudo, qualquer coisa. Se a pessoa não bota ele no pódio, ele fala, não, é porque eu sou o voto da pessoa. Se a pessoa, sei lá, titubeia ou não vai no banheiro na hora certa e fala, não foi no banheiro porque vai votar em mim. Então, qualquer coisa, qualquer motivo pra ele é, né? Então, torna ele um pamonha, na minha opinião. Tá pensando muito em jogo, talvez. Porque tá pensando muito e não tá ali vivendo o que foi o que eu fiz, né? Eu pensei muito e não vivi o negócio. Entendeu? O que mais? Vamos pro último, Laura. Agora o último, mais legal, tóxico. Ah, que bacana. Tóxico é pesado. Vocês deixaram bem por último mesmo, né? O mais legal. Caraca, tóxico. Cara, não pode dar pra mim, né? Não, aí, bem que você falou. Ai, gente, o Mano e Tereza de Calcutá, me põe. É que assim, eu intoxiquei ali o negócio, entendeu? Mas você já saiu. Ó, vou falar, tóxico. Gente, tóxico. Deixa eu ver, todo mundo é muito fofo, gente. Alguém que teve alguma atitude tóxica, alguém que não foi legal de conviver, que te incomodou durante o convívio. Várias pessoas te incomodaram. A gente te incomodou naquela banheira, naquela jacuzzi, que você ficou irritado. Ah, você quer puxar pra esse lado, né? Ele é péssico. Calma aí, calma aí. Vamos lá, tóxico é... Gente... Dez, nove, oito, oito. Isso é televisão, televisão tem cada segundo. Calma aí, calma aí. Tóxico, eu vou botar, deixa eu ver. Eu vi um VT. Do Rodrigo também. Pode repetir isso aqui, não tem problema. Então eu vou repetir. Nossa. Eu vi um VT do Rodrigo, onde ele falava mal de mim pra uma galera, tá? E na minha frente, ele era o cara que não falava um ai de ruim da minha pessoa. Então acho que ele conseguiu intoxicar uma galera ali. Inclusive, a Jade, que eu falava tão mal dela. Olha só que bacana, né? E pode ser que ela tenha sido influenciada ali pelo negócio. Intoxicada. Entendeu? Você se lembra do teor da conversa? Foi ao... Não, foi nesse rolê, assim, ah, ele não escuta, o Luciano quer falar e não escuta. Ah, foi o da jacuzzi, foi da banheira ali. Entendi. E daí ele falou, não, porque ele falou assim, não foi bem assado e nananã. Então ele conseguiu dar uma intoxicada ali. Legal. Então, tóxico e pamonha.